Você já pensou em iluminar uma escada pelos degraus? Vamos falar sobre isso? Você sabe qual a função de um balizador? Esta peça aqui é uma excelente aliada para iluminação de destaque, como escadas, muros, salas de cinema, corredores, entre outros, seja para iluminação decorativa ou sinalizadora. A família de balizadores Elegance é composta por dois modelos, com diferencial de ambos encaixarem perfeitamente na caixinha de luz, como esta aqui. O modelo compatível com a caixa 4x2 é de embutir, enquanto o 4x4 é sobrepor e serve em ambas, com a possibilidade de ser instalado diretamente na parede. Nossos modelos são bivolt com 2 watts de potência, portanto vão economizar bastante energia. Seu material é de policarbonato, o que o deixa bem leve para ser instalado na sua parede sem danificá-la. Ambos podem vir com a cor da luz, amarela ou branca. Ah, e não é necessário comprar lâmpada, pois o LED é integrado. Outra vantagem incrível, o modelo 4x4 é IP65, sinal de que você pode usá-lo em áreas externas, sem preocupação. Anote esta dica. Por ser mais decorativo, o ideal é que você o coloque a cerca de 30 centímetros do chão. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. E aí, gostou? Vou-v grasp. A laca. A laca. A laca. A hepat. A tặ. A T'a. A killing. A ATL. A skipping. A Tallah. Aни. A me. A Czy. A T-a. A E aí, a partir da linha, a歡迎 subwayó o.